A magia eu posso sentir Meu super poder se revela Wings nós vamos, vamos conseguir E com poder de fada arrasar É como um raio de luz cintilante Que desafia a gravidade Amor Wings Amor Wings A luz ao meu redor tem brilhado E os meus sonhos encontrado Cores e formas vão me envolvendo Com o azul eles estão tendo E as asas me fazem voar E a garota em mim vai esfriar Amor Wings Amor Wings Amor Wings Amor Wings Harmonix, Harmonix, Harmonix A magia eu posso sentir, meu super poder se revela Wings, nós vamos, vamos conseguir, e com poder de fada arrasar É como um raio de luz cintilante, que desafia a gravidade Harmonix, Harmonix A luz ao meu redor tem brilhado, e os meus sonhos encontrado Cores e formas vão me envolvendo, com a luz estou vendo E as asas me fazem voar, e a garota em mim faz friar Harmonix, Harmonix Harmonix, Harmonix, Harmonix Harmonix, Harmonix Harmonix, Harmonix Harmonix Harmonix